A Quilha sofre uma ação da parte da água e provoca uma reação e a essa reação, e quanto mais capacidade de reação ela tiver, mais impulsão na prancha, portanto, mais velocidade e mais capacidade ela dá ao céu. Um surfista com menos de 50 kg usará um XS, eu com 85 kg normalmente uso um L, e isto depois também vai ter outros fatores como o tipo de onda, se for uma onda maior normalmente uso um XL, me dá mais tração na onda, tenho um bocado mais de segurança, se for uma onda mais pequena, se for uma onda mais fane, uso talvez um M, que a prancha já escorrega mais, já temos menos tração, podemos fazer outro tipo brincadeiras. O arco e uma flecha é o mesmo princípio, e a linha do arco for um material muito mole, eu a minha flecha cai logo ali, não ganho impulsão. Se eu tiver um material muito rígido, com uma capacidade de voltar à posição inicial, eu consigo que a minha flecha chegue ali ao outro lado da rua. E é sempre bom mesmo que se goste de uma Quilha, experimentar várias Quilhas até perceber até que ponto pode ter benefício, e quando chega a uma Quilha que realmente gosta, que lhe dá a projeção, velocidade, consegue manubrar bem, a prancha não fica presa, vai levar a que evolua e que aquilo, pronto, esteja mais habituado àquela Quilha. Aliás, eu cansei-me de ver em montes de revistas, em montes de escritos, de alguns especialistas, uma ideia que se pode transmitir assim, que é, Quilhas com muita flexão e pouca deflexão, e depois normalmente como o plástico, não proporcionam boa impulsão. A frase é, esta frase foi repetida, eu lia milhares de vezes, só risquei uma palavra, que é o plástico. Mas temos que crer que há o plástico barato e há o plástico que consegue oferecer exatamente a mesma rigidez, a mesma flexibilidade, que uma Quilha que custa muito mais. Porque as Quilhas que apareciam eram realmente muito flexíveis, e eu conhecendo um bocado que conheço em Deus, consegui desenvolver o meu próprio material, que está em desenvolvimento ainda, ainda não chegou, daí a aparecer, nos nossos modelos, nós aparecemos com a palavra MCOMP, Marlin Composite, uma abreviatura. Portanto, é um material que nós desenvolvemos, estamos a desenvolver todos os dias, e a cada experiência vamos desenvolvendo, para o que? Para o tornar cada vez mais próximo da performance da fibra de vidro. Vamos começar pelo single fin, que é o mais utilizado para pranchas clássicas. Normalmente a longboard é sempre entre as 10 pulgadas e as 9. Se for uma single fin, uma short, uma 6, já se pode utilizar uma Quilha mais pequena, 6, 7 pulgadas. Ainda temos um misto entre o trifin e o single fin, que é o que nós chamamos o 2 mais 1, que é uma Quilha maior, e com dois estabilizadores um pouco mais à frente. Temos também a Twin Finz, com as duas Quilhas, que é sempre uma prancha que oferece algumas condicionantes. O somar tranquilo, descalhado, nunca é tão fácil de surfar. O trifin é o sistema mais aconselhável, mais fiável, que se o mar tiver glass, funciona, se tiver mais descalhado, funciona. Temos também o quad, que nos oferece uma sensação um bocadinho diferente, devido ao facto de termos duas Quilhas sempre na parede da onda, quer que seja em frontside ou em backside, temos sempre as duas Quilhas a fazer tração, e quando surfamos a onda temos sempre essa projeção. Mas depois também o facto de não termos a Quilha central tão atrás como numa trifin, acaba por nos facilitar quando queremos manobrar, e faz uma combinação quase perfeita de uma prancha muito segura na onda, com uma prancha solta, uma prancha divertida. Seja qual for o processo de fabricação do futuro, passará sempre com os compositos. E a grande revolução que está aí, basta ver o que está a acontecer com as impressoras 3D, elas trabalham aqui, a Compósitos. O surfista, que não tenha dinheiro para comprar uma impressora, porque elas cada vez estão mais baratas, pode utilizar a impressora lá da fábrica, ou do seu local de trabalho, para fazer as Quilhas para surfar no fim de semana. Daí eu continuar fiel ao propósito, que os Compósitos são a melhor matéria-prima para a fabricação de Quilhas, mas ao contrário do que é dito, que é sempre a pior matéria-prima. E eu digo, é melhor. Na minha opinião, eu prefiro ter uma Quilha num bom polímero, e temos três conjuntos em que é mais fácil irmos alterando, consoante as ondas que temos, até mesmo se partirmos uma Quilha, temos sempre outros conjuntos disponíveis. Com este material, eu consigo reciclar, estou à vontade para reciclar, ou seja, eu uma Quilha da Marlin de Fintos, posso parti-la, e daquele mesmo material eu faço outra. Enquanto se eu partir uma Quilha de Filho de Verdil, ou de Filho de Cabona, não posso fazer nada. Só para ficar uma Quilha da Marlin de Fintos, Obrigado.